Fala massa atleticana, bem-vindos a mais um vídeo do canal Galo Alvinegro, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, aqui você acompanha todas as notícias sobre o Galo de forma atualizada. Fala massa atleticana, neste domingo teremos o superclássico entre Atlético e Cruzeiro pela nona rodada do Campeonato Mineiro 2022, valendo a liderança já que ambas as equipes estão com o mesmo número de pontos. Pelo lado do Galo a grande dúvida é sobre Zaracho, sendo assim o técnico euturco deve vir a campo com Everson, Natan Silva, Diego Godin, Mariano, Guilherme Arana, Ala, Jair Inacho, Keno, e agora dúvida podemos ter Savarino, ou Ademir, e pra fechar na frente Hulk. Já o Cruzeiro do técnico Paulo Pesolano vem embalado na competição com 5 vitórias seguidas, e deve vir a campo com Rafael Cabral, Oliveira, Eduardo Brock, Rômulo, William Oliveira, Rafael Santos, Felipe Machado, e podemos ter alterações. Podemos ter Pedro Castro, ou Daniel Júnior, João Paulo, e mais uma alteração podemos ter Vagninho, ou Vitor Lec e para fechar na frente o atacante Edu. Lembrando que o jogo é às 18 horas no Mineirão, com mando de campo do Galo, a expectativa é de casa cheia para o Super Clássico, o primeiro de 2022.